Por que que a gente nunca teve nada? Sério, por que que a gente... Eu sei que a gente sempre foi melhor amigo Mas eu sei que no fundo você sempre foi afinzinho de mim E eu também de você Mas a sua noiva é linda, ela é divertida Ela é perfeita pra você Ela é ótima Quando você me contou que ia casar eu fiquei meio... Meio confusa Mas sabe o que eu pensei? Que mesmo se a gente tivesse ficado junto, namorado, sei lá Nossa amizade é muito mais forte A gente sempre foi amigo e não ia dar Eu só quero que você seja feliz E quem sabe daqui a um tempo eu também não vou achar alguém legal, né? Eu só quero que você seja feliz